Vídeos sem aparecer, os vídeos dark. Você quer criar um canal YouTube, porém não quer aparecer, seja por vergonha ou por privacidade, enfim. Fica aqui até o final que você terminará este vídeo sabendo o que fazer para ter este canal. Olá, YouTuber! Espero que esteja tudo bem contigo, Alexandre Pereira aqui. Eu vou te falar quatro tipos de canais sem aparecer e você vai escolher o que melhor se adapta ao teu modo. E vou fazer o tipo de cada vídeo nos exemplos. Tipo 1, sem aparecer só com a voz e material próprio. Neste tipo aqui você fará sua própria narração e fará suas próprias imagens. São tutoriais, cursos, soluções de problemas, dicas diversas e entretenimento. Eu vou dar um exemplo montando uma placa-mãe de computador. Olha isso como fica. Aqui para vocês tirarem a placa de memória, vocês soltam essas hastes aqui, uma de cada lado. Ela já está solta, pega pelas extremidades da memória, para você não danificar qual a eletricidade estática do seu corpo. É bem simples. Outro exemplo, ensinando a fazer um cálculo simples manualmente, com lápis e papel. Olha aí também. Então a equação fica delta, que é igual a B ao quadrado, menos 4AC. Tipo 2, sem aparecer só com a sua voz e vídeos de terceiros, grátis ou pago. Este também funciona bem para quase tudo. Você só precisa ter um bom local para pegar vídeos e imagens gratuitas para colocar nos seus vídeos. Eu estou postando aqui no card o vídeo que eu falo onde você pode pegar estes materiais. Exemplo de vídeo narrando uma curiosidade. Em questão de segundos, as formigas paralisaram a vítima. O próximo passo é desmembrar o gafanhoto. Antes de irmos para o terceiro, dá aquela ajuda de sempre aí, deixando o like, se inscrevendo no canal. E essa ajuda que você me dá não tem preço, gente. Muito obrigado de coração mais uma vez. Tipo 3, sem aparecer só com imagens próprias. Outro exemplo que você pode fazer é um gamer sem narração. Mas eu vou mostrar um exemplo desse vídeo que eu acabei de fazer da placa-mãe. Que eu estava falando nele e eu vou colocar só as legendas para você ver como que fica. Colocando uma legenda no que está sendo feito, o teu vídeo vai ficar mais atrativo. Eu sempre vou recomendar para você colocar sua voz. Ou que você não queira colocar sua voz, mas você coloque alguém narrando estes fatos para você. O vídeo fica muito melhor. Você pode fazer isso com quase todos os nichos. Eu só estou dando um exemplo, tá? Você pode fazer com qualquer coisa, na verdade. Tipo 4, sem aparecer só com imagens grátis. Neste tipo, você pode fazer só com imagens e vídeos gratuitos. É idêntico ao tipo 3. A única diferença é que você vai utilizar imagens de terceiros, desde que sejam gratuitas ou que você tenha permissão para utilizá-las. Para quem pode pagar, o Canva é uma ótima opção barata. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando do Canva. Vou colocar aqui no card o vídeo do Canva também. Eu não posso deixar de comentar também uma modalidade de vídeo que vem crescendo bastante, que são os vídeos de cortes, que basicamente são vídeos que você não precisa aparecer e nem narrar nada. Você corta uma parte do vídeo que já existe no YouTube e com permissão do autor, o vídeo não é seu. Você posta parte do conteúdo e passa seu ponto de vista, que pode ser por legendas também. Eu sou a favor desse tipo de vídeo desde que o autor também seja divulgado. Aí você dá aquela comentada no vídeo, escrito ou narrado, depende do que você escolheu para fazer. Lembre-se sempre que tudo que não é produção própria é preciso verificar se a licença é grátis ou se o produtor dá a permissão de utilização gratuita ou você precisa pagar por ela. Se você esqueceu, dá aquela ajuda de sempre do like e se inscreva no canal. Te espero no próximo vídeo. Muito obrigado mais uma vez. Fica com Deus. Tchau.